E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Beleza? Feriadão hoje né galera aí? Sexta-feira santa né? A famosa... Sexta maior, alguns dizem né? Maior sexta-feira do ano né? Que a gente mais deve... Respeitar e sabe... Entender o sofrimento que Cristo teve né? Eu quero perguntar pra vocês pessoal, de algumas crenças né? Que... Não sei se vocês, os pais de vocês né? Quando vocês eram crianças né? Falavam pra vocês né? Que o meu pessoal, ele falava que... Lembrando que meu pai é muito antigo né? Meu pai tem 86 anos né? E meu pai ele falava que antigamente se você... No dia da sexta-feira santa, você olhasse no espelho e você via o capeta, entendeu? Você via aí o demônio né? Outra coisa... É... Pessoas que comeram carne né? Comeram carne, que hoje... Teoricamente né? Não é um dia pra você comer carne né? E teve pessoas que se comeu carne... Na hora de dar uma garfada na carne... Aquela carne virava sangue... Sabe? Que você não poderia nem pentear o cabelo... Meu pai ele é dessa época pessoal... Que você não poderia nem pentear o cabelo... Sabe? Que você acordasse e tinha que ter o jejum absoluto ali... Durante o dia... Sabe? Sem escutar som... Sem nem... Sabe? Pode beber álcool... Tudo bem... Até concordo quanto álcool né? Mas o meu pai ele é desse tempo galera... Eu cresci com isso sabe né? Claro que hoje em dia... Nem todas as regras eu respeito né? Na sexta-feira santa aí né? Aqui o respeito é de não comer carne... De não beber álcool né meu? De não ficar fazendo farra... Até porque foi um dia de... Sofrimento de Cristo né? Aí né? Então... Deixa aqui nos comentários aí... Algumas crenças aí... Que vocês tiveram quando criança e seus pais falavam né? Vocês que são das antigas aí também aí né? Aí... É isso aí galera... Estamos aqui no Rô do Anel... Né? Feriadão de Páscoa aí né? Vou mostrar pra vocês aqui o pedágio do Rô do Anel pessoal... Régis Bittencourt aqui hein? Beleza? Olha aí... Aí galera... Pedágiozão aí ó... Régis Bittencourt... Vamo aí ó... Vamo que vamo hein? Se eu pagar um pedágio aqui... Agora né? É isso aí galera... Acabei de passar o pedágiozão aqui agora... Sentindo Régis Bittencourt hein? Régis Bittencourt... Feriadão... Sexta-feira santa aí de boa... 8h40 da manhã aí ó... Tá suave na nave hein? Suave! Então galera... Vamo deixar aí um recadinho pra galera... Respeitar né pessoal? Porque hoje é... É dia aí de... Sofrimento de Cristo né? Hoje teve toda... Todo sofrimento aí né? Jesus Cristo crucificado né? Julgado e tudo mais né? Bora pegar um túnel aqui agora galera ó... Bora pegar um túnel aí galera na... Rodoanel! Rodoanel hein? Vamo que vamo! Vamo que vamo! Vamo que vamo! Beleza galera? Vai escurecer tudo aqui agora aí... Tá? Deixa eu ligar minha lanterna aqui né? Fica obrigatório... Aê! Aê galera! Vamo que vamo! Ó! Tipo... Top Gear aí hein? Dos Nintendo hein? Ah moleque! Beleza galera? Um abraço! Vou ficando por aqui hein? Senão vou tomar uma multa aí já já! Vamo que vamo hein galera? Domingão nós tomar uma... Um abraço! Valeu!